Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, consultora da Cheiro de Brasil Maciel Especialista em Samana e hoje eu tô trazendo pra vocês a nossa linha de fluidos ionizáveis. Eu vou começar apresentando o fluido Firma Lift, que tem efeito lift, que revitaliza e deixa a pele firme com aparência mais jovem. Ele também vai trabalhar minimizando rugas. Temos o Collagen System, que é um fluido que vai atuar na melhora do tônus, promovendo hidratação e nutrição cutânea. Temos o Control System, que é um fluido indicado para peles oleosas e acneicas, que vai possuir uma ação sebonormalizadora, adstringente e clareadora. Temos o fluido facial Revixil, que é um fluido que vai estimular a síntese de colágeno, aumentar a firmeza e diminuir os sinais de envelhecimento. Ele é indicado principalmente para peles maduras, desvitalizadas e com rugas profundas. Temos o Skin C, que é um fluido com poderosa ação antioxidante, com vitamina C a 20%, que vai atuar na prevenção do envelhecimento, promovendo clareamento e uniformidade da pele, renovação celular e alta hidratação. Temos também o Ialumax, que é um cérebro facial composto por ativos de alto reconhecimento epidérmico, que promove melhora geral na aparência da pele, proporcionando revitalização, hidratação e luminosidade. Gostou? Me procure aqui na Cheiro de Brasil Maceia e garanta já o seu!